Se tem samba de amor O canto recuou Pra aliviar a dor O samba é o nosso senhor Nossa bandeira Tem no quintal debaixo da tamarineira Samba de rodajou e capoeira O samba me chamou E é pra lá que eu vou Samba com meu amor a noite inteira Tem no quintal debaixo da tamarineira Samba de rodajou e capoeira O samba me chamou E é pra lá que eu vou Samba com meu amor a noite inteira Se tem samba de amor Pra aliviar eu vou E levantando a poeira Vou na zoeira O canto recuou Pra aliviar a dor O samba é o nosso senhor Nossa bandeira Tem no quintal debaixo da tamarineira Samba de rodajou e capoeira O samba me chamou E é pra lá que eu vou O samba com meu amor a noite inteira Tem no quintal Tem no quintal debaixo da tamarineira Samba de rodajou e capoeira O samba me chamou E é pra lá que eu vou O samba com meu amor a noite inteira Tem no quintal debaixo da tamarineira Tem no quintal debaixo da tamarineira Samba de rodajou e capoeira O samba me chamou E é pra lá que eu vou O samba com meu amor a noite inteira Reco, reco, verdantão O pandeiro, violão O banjo, cavaquinho, revelação Haha, vamos lá Tchau Tchau